Ou vai ser por bem ou vai ser por mal que o Bruno Barreto vai devolver o container do Renato Garcia com o carro que ele vai me dar de presente de aniversário, rapaziada. Aqui do meu lado tá o cofre, mano, que aqui dentro pode ser que tenha o que o Bruno Barreto quiser, mano. Inclusive, até mesmo algo relacionado ao Renato Garcia, rapaziada. Eu sou a Bruna Y e esse cofre aqui, bem antigo, apareceu os arranhões quando eu comecei a citar o nome do Renato Garcia, rapaziada. Vocês podem ver aqui, ó, que ele é impossível de abrir, a gente não consegue abrir com a mão. Ele pode ter umas ferrugem, mas, ó, vai bem duro aqui, ó, como vocês podem ver. Então, rapaziada, eu tô com o meu cameraman aqui, dá um salve a ele, ó. Salve. Agora, a gente vai tentar abrir esse cofre aqui pra você, Bruno. Renato, manda pra ele, porque aqui dentro pode ter o que ele pode querer, tá ligado, mano? A equipe dele lá vai devolver o container se eles quiserem ver realmente o que tem nesse cofre, mano. Porque, ó, tô tentando girar ele e é muito pesado, mano. Ele não sai do lugar, tá maluco? Tem que ter muita força. E, ó, a mão fica toda cheia de perrugem também, né, rapaziada? E, rapaz, não tem como, mano. E tem alguma coisa dentro que eu escutei aqui agora, quando arrastei ele. Eu nunca tinha arrastado antes, então a gente vai ter o papel de abrir isso daqui, né? Pra quem não sabe, eu quero ser um caçador de lenda elite, Mas não basta ser apenas um cara que sonha ser caçador de lenda elite Investigando só lendas, né, rapaziada? Seus locais abandonados. Porque vocês já sabem que eu já fui, né? Inclusive, tenho vários vídeos de treinamentos aqui no canal. Mas isso daqui é outro tipo de investigação, rapaziada. Isso daqui é uma investigação pra ver se a gente pode fazer com que o Bruno Barreto Mude de ideia e devolva o carro do container do Renato Garcia. Pois esse carro vai ser meu de alguma forma, rapaziada. O melhor eu tirar de trás, mas eu não tô entendendo nada. Mas esse carro vai ser meu de alguma forma. Por quê? É no dia do meu aniversário. Não exatamente o carro, mas vocês vão entender ao longo do vídeo. E quem tá por trás daquilo lá, rapaziada? A gente vai ver vídeo por vídeo aqui reagindo no canal. Então, se vocês querem que eu traga também, ó. Meu cameraman aí pra reagir também a esses vídeos aí, mano. O Ariel? Deixa aí os comentários também, né, Ariel? Vou deixar o canal dele aqui na descrição também. O cara vai começar a postar vídeo também, né, rapaziada? Vou até acabar ele mostrando esse cofre aqui também, né? Por quê? Bruno Barreto, Renato Garcia, Boto, Vocês todos que estão assistindo esse vídeo, Caçadores de Lendas, Eu vou desvendar, não pra contar pro pessoal, Renato. Relaxa, mano, eu tô contigo. Mas porque o Renato disse a data do meu aniversário. E se ele disse essa data, mano, pra mim seria um presente se ele realmente mostrasse o carro naquela data ali, tá ligado? Então é isso que eu quero que vocês entendam, então. Nos próximos vídeos, rapaziada, eu vou tentar abrir isso daqui pra ver o que tem dentro, porque nem mesmo eu sei. Eu só sei que é um cofre europeu, um cofre antigo. Pode ter muita coisa aqui. A partir do momento que eu falei do Renato, como eu disse, surgiu os arranhões, já gravei aqui de noite. Tem um bagulho paranormal também que acontece. É um clima tenso. É isso aí, mano. Um clima tenso. Então acompanha, ativa o sino, se inscreve aí no canal. E deixa nos comentários também, rapaziada. O que você acha que tem aqui dentro desse cofre, mano? Eu não faço a menor ideia, ó. Ele é muito pesado. Eu tenho que arrastar ele, ó. Não consigo, mano. É muito pesado, mano. Tá maluco. Tem como, rapaziada. A gente pode até se machucar fazendo isso. Então se vocês querem que eu escuta isso, que eu abra com o facão, testem a minha arma ninja aí também, né, mano? Que a gente leva aí pra renda. Deixa aqui nos comentários o quebrudo. Você não vai segurar o container do Renato Garcia por muito tempo. Eu sou o Salvador. Mesmo vocês sendo os intrusos aí, né, mano? Que roubaram o container, os invasores, né? E, ó, até o Bruno Garcia tá voltando no canal por causa dessa série também. Então tá todo mundo se juntando. E eu espero me juntar também com a oferta que tem aqui dentro desse cofre. Então, ativa o sino pra não perder os próximos vídeos, porque agora a gente vai tentar abrir esse cofre aqui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto